Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra testar junto com vocês a hidratação com mel de cenoura. Pra quem não conhece, não sabe o que é mel de cenoura, é uma receitinha caseira, muito simples de fazer e eu já gravei um tutorial aqui no canal ensinando como fazer. Então se você ainda não conhece essa receitinha, clica no link que vai estar aqui na descrição que você vai direto pro meu vídeo onde eu vou te ensinar como preparar o mel de cenoura, tá bom? Eu vou começar mostrando pra vocês como que meu cabelo tava antes de fazer essa hidratação com mel de cenoura. Como vocês podem ver, meu cabelo tava com muito volume na raiz e as pontas estavam bem espigadas e também ele tava bem oleoso, tá? Bom, agora vamos pro preparo da nossa misturinha. Você vai colocar num potinho de plástico um pouquinho do mel de cenoura, tá? Aí no caso tem duas colheres de sopa aproximadamente, tá? Mas vai de acordo com o tamanho do seu cabelo. Depois eu coloquei um creme, uma máscara de hidratação. Você pode usar uma máscara de hidratação da sua preferência e vai misturar bastante até ficar bem homogênea essa mistura, tá? Bom, aí eu já tô com meu cabelo lavado, eu usei esse shampoo Dove e a máscara de hidratação que eu tô usando é essa da All My Cosmetics, tá? Bom, aí com o cabelo bem limpinho a gente vai começar a fazer a aplicação. Eu fui separando mechas pra facilitar e eu respeitei dois dedinhos da raiz, tá? Apliquei pra baixo pra não aplicar diretamente no couro cabeludo. Bom, a aplicação eu fui desembaraçando com os dedos e também fui enluvando bastante, principalmente as pontinhas dos cabelos que são o lugar que normalmente tá mais danificado, tá? Então eu fui enluvando bastante e depois que eu fiz a aplicação no cabelo todo eu fiz um coque, amarrei ele e coloquei uma sacolinha pra poder deixar o cabelo mais quentinho, né? Quem não tiver, toca, usa a sacolinha mesmo e aguarda 15 minutinhos. Depois eu enxaguei meu cabelo, tá? Só com água e finalizei ele com uma escova e esse é o resultado final, gente. Meu cabelo ficou maravilhoso. Bom, agora eu vou te contar os benefícios da cenoura pra quem não conhece. Bom, a cenoura ajuda a repor a água perdida dos fios, proporciona brilho, faz uma limpeza suave no couro cabeludo, remove impurezas e estimula o crescimento saudável. Enquanto o açúcar ajuda a selar a cutícula dos fios, fazendo com que a hidratação dure mais tempo no cabelo. Combate pontas duplas e dá muito brilho. E o resultado é esse aí que vocês estão vendo, gente. O cabelo simplesmente maravilhoso, muito alinhado, com muito brilho, bem soltinho. Eu amei demais essa hidratação. Bom, gente, como vocês puderam ver aí no resultado final, o meu cabelo ficou bem bonito. E as principais características que eu consegui analisar nessa primeira hidratação com o meu cenoura foi que o meu cabelo ficou muito alinhado, sem frizz, ficou bem soltinho também. Essa hidratação não pesa nem um pouquinho o cabelo. É extremamente macio e com brilho, tá? Então, essas foram as cinco características que eu consegui analisar fazendo essa hidratação pela primeira vez, tá? E lembrando, gente, todo mundo pode fazer essa hidratação, é liberar para todos os tipos de cabelo. E a hidratação do cenoura, ela vai se encaixar no cronograma capilar, na nutrição e na hidratação. Então, você pode usar tanto para nutrir quanto para hidratar também, tá? E a questão do crescimento, você tem que usar por pelo menos um mês, tá? Usando toda semana, fazendo a hidratação toda semana durante um mês, para que você consiga notar realmente os resultados, ver que o cabelo está crescendo. Porque não é nenhuma mágica. Então, assim, na primeira hidratação, não tem como o cabelo crescer, você só fazendo uma hidratação. Você tem que fazer com frequência, para você conseguir ver os resultados, tá bom? Se você já usou o mel de cenoura, me conta aqui nos comentários qual foi o resultado que você percebeu aí no seu cabelo. Deixe um gostei nesse vídeo para me ajudar na divulgação. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. No mês de junho, estamos tendo vídeos aqui todos os dias. Então, se inscreve para não perder. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra amanhã, pontualmente às 20 horas. Beijos e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho